Música Quero comentar sobre mais alguns gastos exorbitantes que vem acontecendo na Pebora de Vereadores de Barracão onde já denunciei a questão das faras das diárias, das diárias onde o presidente se manifestou e falou que esses 120 mil reais que foi gasto em diária era troquinho apenas um troquinho que foi gasto e agora quero falar dos gastos com o veículo da Câmara de Vereadores já houve uma denúncia também de um outro órgão de imprensa sobre o superfaturamento nas calçadas da Câmara de Vereadores e hoje quero falar do veículo veículo esse que há um ano atrás eu já denunciei também no portal Agora Notícias que estava sendo usado indevidamente por alguns vereadores, inclusive em finais de semanas e feriados e agora venho para questionar aqui e fazer uma denúncia também de possíveis irregularidades com esse veículo, nos gastos com esse veículo só no ano de 2018, meus amigos, população baraconese foi gasto com esse veículo mais de 28 mil e 700 reais entre combustível e manutenção em empresas aqui da nossa trifronteira esse veículo é um veículo semi novo que foi adquirido na administração passada da Câmara que está em torno de 4 a 5 anos de uso e que só nesse ano então foram 28 mil e 700 reais até novembro com combustível e manutenção então eu quero pedir que o presidente, assim como ele fez na questão das diárias que se manifeste e que explique onde é que está indo todo esse dinheiro esse veículo está avaliado hoje em torno de 32 mil reais e foram gastos em apenas 11 meses porque estamos em novembro ainda 28 mil e 700 reais então eu quero levar essas informações para a população que às vezes não fica a par do que vem acontecendo e quero informar também que essas denúncias que nós vemos fazendo elas têm chegado essas informações ao Ministério Público do Estado do Paraná e nós esperamos que o Ministério Público também se manifeste e tome as medidas necessárias para curar esses abusos que vêm acontecendo na Câmara de Vereadores e são em todos os setores quero deixar bem claro que são em todos os setores hoje estou falando do carro mas eu quero voltar a falar de outros setores da Câmara que também há indícios de irregularidade nessa atual administração então eu quero deixar aqui meu abraço mais uma vez e dizer que nós estamos de olho estamos atentos e apurando essas irregularidades um grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí